Alguns jovens pensam que estão perdidos na vida dizendo Eu tenho 20 e poucos anos e ainda não fiz nada Aqui nesse vídeo eu quero resolver esse problema Vamos pensar um pouco mais sobre o que você pensou durante 20 anos da sua vida O que você pensa e quais os tipos de pensamentos que você tem no seu dia a dia Devemos lembrar que se você tem 20 e poucos anos e não atingiu nada ainda Tem alguma coisa de errado com você, então você deve começar a chorar Tô brincando, não é pra chorar não Mas a questão é, as expectativas que você cria sobre o que você quer atingir Pode ser uma das causas desse problema Porque vivemos numa sociedade capitalista Não querendo soar muito à esquerda aqui Não sou de esquerda nem de direita, estou acima ou um pouco abaixo disso Mas a questão que eu quero enfatizar Que muitas vezes o que nós desejamos são ideias que foram colocadas na nossa mente E não percebemos, através da publicidade e da propaganda Por exemplo, nós seremos felizes quando tivermos uma casa própria Uma casa própria é complicada Quando eu estiver viajando o mundo O dia que eu tiver o estilo de vida de tal influencer Aí sim eu posso ser feliz E essa é a verdadeira intenção da propaganda Fazer você se sentir insatisfeito com o seu estilo de vida atual E para almejar, comprar alguma coisa para ter um estilo de vida de outra pessoa Para conseguir ter o sucesso dessa pessoa Você tem que comprar o produto da marca tal Por isso, uma das coisas que pode fazer você se sentir um fracasso na vida É a comparação com outras pessoas Assim como falaria o famoso psiquiatra canadense Jordan Peterson Não se compare com ninguém hoje Se compare com você mesmo ontem Parece um conselho super clichê Mas mesmo assim as pessoas não seguem esse conselho E ficam olhando lá no Instagram Esse jovem de 17 anos começou uma startup E agora é multimilionário E outras coisas mais que deve ter aí no Facebook ou no Instagram Eu não tenho nenhuma dessas redes E por isso não faço ideia que deve ter por lá Mas já me apareceram alguns vídeos desse tipo no YouTube De pessoas que ou sentam a vida dela Ou criam uma aparência que não deve ser verdade Para conseguir vender mais Então essa constante faz com que Dissimule as pessoas que estão vendo esse tipo de conteúdo Ao pecado da cobiça e da inveja E não tem como eu deixar de usar sabedoria bíblica Para falar de qualquer assunto Porque não deixa de ser uma verdade Se você se sente mal com alguma coisa Provavelmente é por causa de algum pecado Que você está cometendo Às vezes sem perceber E sempre acho que os conselhos de Jesus Em relação a isso são os melhores e os mais diretos Se o teu olho faz te pecar Arranque o jogo fora Se sua mão te faz pecar Arranque o jogo fora Então não é difícil de imaginar Que alguém deve ter levado isso literalmente No decorrer da história Mas sempre temos que analisar esse conselho Sobre o contexto em que ele foi dito Porque falar dessa maneira tão grave Significa que a situação de pecado é muito grave E que isso vai fazer um grande mal Para quem permanecer nisso Se você não notou que você anda cobiçando E invejando E com ciúmes Por causa das redes sociais Pense nisso agora mesmo E delete suas redes sociais Não brinque com o fogo Não pense que só uma olhadinha nas redes sociais Não vai fazer você ficar preso lá por 3 horas Então não há outra alternativa Se não deletar as redes sociais Se você se sente uma pessoa que ficou para trás E que todos estão tendo sucesso Menos você A quantidade de energia e de tempo que você economiza Deletando as redes sociais Fará com que você progrida Mais rapidamente naquilo que você está empacado Algumas pessoas que vivem reclamando da vida delas Para mim Tem essas redes sociais E por mais que eu fale para elas deletar Elas permanecem lá E depois não me pergunte por que não dá certo Esse tipo de distração muda completamente Como nós enxergamos o mundo Você pode criar a ideia de que Você só vai ser uma pessoa de valor Se você tiver um rendimento tal Ou se você tiver algum estilo de vida de outra pessoa E na verdade devemos perceber quais dessas ideias São de fato o que queremos Ou o que precisamos para vivermos E o que foi implantado na nossa cabeça Através de um ardiloso plano para controlar a humanidade Se você for parar para analisar Você não vai viver para sempre A não ser que o Elon Musk vende alguma pílula para isso Mas de fato se alguém achar uma maneira de não morrer E de viver indeterminadamente Porque eu acho que é possível você não morrer por um tempo Mas não quer dizer que você será imortal Só significa que você pode prolongar sua vida Por um tempo maior do que os seus antepassados O que não impede você de morrer ainda com 20 anos de idade Ou morrer com mais de 100 anos de idade A qualquer momento sua vida pode ser interrompida Sem você perceber E você que está assistindo esse vídeo Pode morrer ainda hoje E se não for você É provável que alguém que está assistindo esse vídeo Vai morrer hoje Eu posso morrer também Logo depois de ter publicado esse vídeo Porque se você está assistindo esse vídeo Quer dizer que eu não morri antes de ter publicado Se é que você me entende Mas a questão é Não faça planos para fazer coisas que você pode fazer hoje Para o próximo mês Porque o próximo mês pode não ser Não estou dizendo aqui para você Ah, não deve fazer planos para o futuro Você tem que ter planos para o futuro Para ter uma expectativa positiva Sobre o que vai acontecer com o seu futuro No entanto, ficar julgando para o futuro Coisas que você pode fazer no presente É a maior certeza de que você se tornará Uma pessoa arrependida e decepcionada Eu não tenho nem 30 anos de idade E já tive coisas que já me decepcionou Por não fazer alguma coisa Tem algum lugar por aí que eu ouvi dizer Que quando as pessoas chegam no final da vida delas Elas não se arrependem de coisas que elas fizeram Mas das quais elas deixaram de fazer Independente disso, o resultado final será a morte Como está escrito lá em Eclesiastes E não em Provérbios, tá? Tanto o incessato quanto o sábio vão morrer Então o que vale de todo esse conhecimento, né? Não pense que adquirir conhecimento Assistindo vídeos de motivação Produtividade, entre aspas No YouTube Vai fazer você ser produtivo Você pode ter ficado no YouTube Vendo vídeos o dia todo E vendo vídeos durante muitos anos E se você morrer hoje Do que adiantou você ficar acumulando conhecimento Através do YouTube? Na verdade você está perdendo tempo Uma vez me perguntaram Se eu fiz a pesquisa para dizer O que eu estava falando em um vídeo Minha resposta foi Sim Eu pesquiso Eu estudo, tá? Mas garanto para você Que a pessoa que perguntou isso Nunca publicou um vídeo no YouTube Ela vem criticando Perguntando se eu tinha pesquisado Para falar o que eu estava dizendo Só que ela nunca se arriscou A publicar nada Porque ela acha Que deve pesquisar Mais para falar qualquer coisa E resolver problemas definidos Eu não sou Repositório de todo conhecimento Não tenho a resposta Para todas as questões Eu gosto de pesquisar E gosto de estudar Mas não estou aqui Para oferecer Ou apresentar Qualquer conhecimento Para você O que eu quero fazer aqui É resolver problemas E responder questões Com aquilo que eu tenho disponível Num momento Com conhecimento disponível Até esse momento Mesmo que eu tenha pouco conhecimento Se isso resolver o problema Não interessa a quantidade De livros que eu li O que importa É ter o problema resolvido Se uma pessoa desesperada Que está precisando De um conselho De uma ajuda Ou de um mínimo De encorajamento De perguntar alguma coisa Você responderia Ah não sei Ah deixa eu pesquisar Um pouquinho mais Para responder em breve Então eu vejo gente Com muito pouco conhecimento Que já tem quase Um milhão de inscritos Falando sobre vários assuntos Como se fosse O maior especialista nisso E o pessoal Que tem conhecimento Não fala nada E não publica nada Porque acha Que não tem conhecimento O suficiente Uma das coisas Que as pessoas Tem que separar Na cabeça delas É a diferença Entre você saber Fatos E saber pensar Você pode acumular Uma enorme quantidade De informação Na sua cabeça Mas isso não é sinal De que você consiga pensar E resolver problemas Ao você ser viciado Na internet Ou qualquer outro aplicativo De rede social Você adquire mais informação No dia Do que qualquer pessoa Do século XIX E se alguém perguntar Se eu pesquisei Para falar essa informação Eu ouvi isso em algum lugar E não pesquisei mesmo Mas a questão Não é a informação É factual ou não O que importa É o conceito Que eu quero passar E o que eu quero passar É o conceito De que você precisa Aprender a pensar Com propósito definido Em mente E não acumular Um monte de informação Aleatoriamente Informação é útil Somente se você tem Um propósito Para essa informação A sua linguagem Não precisa ser algo Belo ou sofisticado Para resolver qualquer problema Por isso que pessoas burras E simples Entre aspas São mais bem sucedidas Que pessoas inteligentes E com um monte de informação Na cabeça A pessoa burra Bem sucedida É aquela que Só pega a informação necessária Para resolver o problema dela Quissá ela apenas pesquisa No Google Quando precisa de alguma informação E a maioria Dos exames e vestibulares Por aí Só testam A quantidade de informação Que a pessoa decorou E não testam A capacidade dela Para se pensar Salvo algumas poucas exceções Eu mesmo já fui O tipo de cara Que achou que Nossa Quanto mais conhecimento Melhor E não sabia pensar direito Pensava muito mal A propósito Quando entrei Numa situação Que eu bati Com a cara na parede Que eu percebi Que estava sendo Incessato E pré-potente Ao mesmo tempo E por isso Da necessidade Da humildade Para você perceber Os próprios erros Durante sua vida Você tem Uma quantidade limitada De dias Isso pode ser 10 mil 20 mil Ou 30 mil dias Mas Não vai passar Muito mais do que isso Mas lembre-se Se na média As pessoas vivem 20 a 30 mil dias Isso não significa Que você vai viver Tudo isso Se você se sente Como se não tivesse Alcançado nada Que você pensou Que alcançaria Na idade que você está É provável Que se você permanecer A repetir Os mesmos maus hábitos Que você comete Todos os dias Você vai se decepcionar No final da vida E até mesmo No pós vida Assim é As parábolas Dos talentos No evangelho Por exemplo Vou adaptar aqui Dentro do nosso contexto Mas se quiser Veja uma tradução Que você preferir Da bíblia Eu não vou usar Nenhuma versão da bíblia Aqui para não vir Ninguém reclamando Porque eu usei Essa versão Então imagine que você Tem um chefe Que ele dá 10 reais para um funcionário 5 reais para outro funcionário E 1 real para O último funcionário O primeiro E o segundo funcionário Investiram o dinheiro E conseguindo até Dobrar a quantia Que lhe foi confiada O terceiro ficou Com medo De perder o dinheiro E não fez nada Apenas escondeu o dinheiro Para não perder Aqueles que renderam Os seus talentos E conseguiram ganhar Mais foram promovidos E aqueles que escondeu O real Ele apenas perdeu O seu tempo E esse cara Foi demitido Certo? Você sabe muito bem Que há alguma coisa Que você deveria Estar fazendo Mas não está fazendo Porque está com medo Tenho certeza De que você será Cobrado por isso depois Mesmo que em vida Se você está vivendo Um inferno No final da sua vida Provavelmente Vai continuar assim Depois que você morrer Se você tiver a sensação De missão cumprida Um pouco antes de morrer Provavelmente será assim Também após a sua vida Sinceramente Não fico pensando Como será o pós-vida Porque não convém pensar Nisso enquanto você está vivo E não importa Quem será salvo ou não Porque tem muita gente Que fica aí horas Discutindo isso E não faz nada Para beneficiar As pessoas mais próximas O que importa é Independente de como A situação está externamente Você sente paz por dentro Às vezes Não há nada de errado Acontecendo com você E mesmo assim Você tem uma guerra Dentro de você E se você Tem uma guerra Por dentro É porque tem alguma coisa De errado no que você está fazendo Ou no que você está Deixando de fazer Que não deixa de ser Uma ação por omissão E eu não estou falando Que tem alguma coisa De errado com você Tenha muito cuidado Se você falar para si mesmo Esse tipo de coisa Estou falando que há Alguma coisa de errado No que você está fazendo Ou na atitude Que você está tendo Não há nada de errado com você Só há alguma coisa de errado Com o espírito Que está dentro de você Se você deixar espaço Para o espírito da inveja Do ciúme Da cobiça E de muitas outras obras Que são consideradas As obras da carne Que está lá escrito Em Gálatas 5 Você vai viver No inferno Dentro da sua mente Fique atento Se você não está fazendo O que está escrito Lá em Gálatas 5 Vai lá pesquisar Que eu não vou dar informação Assim de malbejada Para todo mundo Aliás Você nem precisa de uma bíblia Para achar isso Pesquise lá no Google Gálatas 5 Você vai ler E lá o capítulo Tá? E você percebe Enfim Até mesmo Para você se habituar Com o hábito De pesquisar Por conta própria Ao invés de receber Toda a informação Massigada passivamente Você tem que aprender A pesquisar Quando precisar É uma coisa muito simples Às vezes me pergunto Coisas que eu vou lá E pesquisei no Google E dou a resposta Para as pessoas Aliás Eu sempre escrevo Da minha própria cabeça As coisas Mas quando eu preciso De qualquer informação Pesquiso lá no Google Jogo no meio do texto Lá E continuo escrevendo Geralmente Nem uso nada Que tem no texto Mas isso faz Eu me lembrar De outra coisa Que estava na minha cabeça E apenas registro Os meus pensamentos Ao escrever Com o propósito De resolver um problema Adquirir informação Não é o problema em si O problema está Em adquirir informação Sem nenhum propósito Porque daí Você estagnou Seu cérebro A pensar Todo o resultado Que você teve Na sua vida Não foi de acordo Com o conhecimento Que você já tem adquirido Mas de acordo Com a maneira Como você pensou Conhecimento É apenas potencial Não é performance Esse é um termo Que eu empresto Lá da área De aquisição de linguagem Há uma diferença Entre você Ter competência E performance Você pode ter Competência no idioma E não demonstrar Performance nenhuma Nesse idioma Porque você filtra A sua fala Ou a escrita Isso significa Que ao tentar Não errar Você acaba Acertando menos Existem pessoas Muito competentes Que não performam Nada Porque tem medo De aparecer E pessoas Que são tão confiantes Da performance Delas Que mesmo sem Uma competência decente E cometendo muitos erros Acabam se destacando Das demais Uma vez um cara Me falou Que o curso online De tal influência Era raso Aí eu falei Se o curso dele É tão raso Para você Por que você não faz O seu próprio curso Para vender Depois ele falou Que precisava assistir Mais alguns cursos Que ele havia adquirido E antes de fazer isso Ele ia estudar mais Quantas pessoas Não tem essa mentalidade? Não consegue perceber A diferença entre Aquisição de conhecimento E de resolução de problemas As pessoas Que compraram o curso dele Não estavam nem aí Para a quantidade De conhecimento Que ele tem As pessoas querem soluções Para os problemas Delas E é isso Que você deve pensar Se for possível Ter o resultado mínimo Sem precisar de conhecimento Com pouca energia Sem gasto de esforço nenhum É isso que as pessoas Compram E não quantos livros Você leu Ou se você é formado Em qualquer área Eu digo isso Para pessoas Que estão perseguindo A se desenvolver Mas são viciadas Em consumir conteúdo E não percebem Que mesmo elas se expondo A esse tipo de conhecimento Que seria melhor De melhor qualidade Que a maioria das pessoas Costumam consumir Elas ainda permanecem Estagnadas na vida delas Ainda tem aquelas pessoas Que perdem tempo Com conteúdo De nenhum valor Nem vou dizer nada A respeito desse tipo O que me leva Para o meu próximo ponto Cuidado com as pessoas Que mudam a forma Como você pensa Especialmente Para aqueles que estão Na escola Na faculdade Estão aí em um ambiente Em que É contra o princípio deles Independente do curso Que você está fazendo Tenha cuidado em acreditar Nas mesmas coisas Que as pessoas A sua volta acreditam Só porque Muitas pessoas Acreditam em uma coisa Não quer dizer Que é verdade Vale lembrar Que o bigodinho Da Alemanha De 1940 Foi eleito Pela população Então preste muita atenção Nas pessoas Que estão em sua volta Isso não significa Excluir as pessoas Da sua vida Isso é uma coisa Que eu não recomendo Porque pode Trazer remorso depois Respeite a crença De outras pessoas Mas não deixe Que a crença delas Afete as suas próprias crenças Não fique julgando O que as outras pessoas Acreditam Se achando superior Ao que as outras pessoas Pensam Mas não aceite Aquilo que você Não acredita ser verdadeiro E muito cuidar também Com seus próprios Pensamentos automáticos A voz dentro da sua mente Que cria um discurso enganoso Em um vídeo anterior Falei que Quando você não tem Nenhum problema Para resolver Se você não está Se engajando Em resolver qualquer tipo De problema Automaticamente Sua mente Começa a criar Problemas imaginários Que não existem E por que sua mente Faz isso Porque ela foi feita Para resolver problemas E se você deixa Sua mente inativa Ou se distraindo Com a internet Você desperdiça Sua capacidade natural De resolução de problemas E essa criatividade Retida Se reverte em coisas Que causam ansiedade Sobre o futuro E arrependimento Sobre o passado Eu não sou praticante De meditação Tem algumas pessoas Que recomendam isso Mas no meu caso Eu entro em estado De atenção plena Não através de meditação Mas através de criar Alguma coisa Ou chegar na resolução De algum problema E vale lembrar Que se você tiver Essa mentalidade Você será uma pessoa De alto valor Porque você é uma pessoa Que resolve problemas E não que gera mais problemas Isso vai lhe trazer Resultado financeiro Que você almeja Não vivemos mais Na terceira era industrial As pessoas não constroem Mais carreiras O que elas tem São empregos Então se você é formado Numa área Não quer dizer Que você não pode participar De um projeto Que não tem nada a ver Com o que você é formado E ganhar dinheiro Através disso Isso não significa Que no que você se formou Você jogou esse tempo fora Você pode usar O que você aprendeu Em todos os anos Da sua vida Para resolver problemas Hoje Problemas que eu não posso resolver Por você Porque tiraria a sua oportunidade De usar sua criatividade E potencial De resolução De problemas Que você tem E às vezes Não faz uso dela Entre no nosso grupo Do Telegram Para trocar uma ideia Porque eu preciso de pessoas Para aprender coisas Para continuar fazendo vídeos Então muitas das coisas Que eu penso É por causa De uma conversa Que eu tive com alguém Seja pessoalmente Ou online Ou offline Tanto faz Você aprende muito mais Coisas produtivas Conversando com as pessoas certas Do que se você Fizer 50 horas De curso online Ao entrar lá No grupo do Telegram Você vai ter um conhecimento Muito mais valioso Do que se você tivesse Em um grupo Onde as pessoas Pagaram para estar lá As pessoas que estão No grupo do Telegram São pessoas que gostam Desse tipo de conteúdo Que eu trouxe aqui Nesse vídeo Talvez você encontre Alguém para fazer Uma parceria comercial Ou para casar A ideia de fazer O grupo do Telegram Foi me possibilitar A aprender com vocês E dessa forma Trazer algo de mais útil Aqui para esse canal E para conseguir Coisas de graça De quem gosta Do meu conteúdo E estar disposto A me dar qualquer coisa Se você quiser Depois eu mando Pix aí Ou a caixa postal Eu estou brincando Mas é claro Que eu estou brincando Não estou falando sério E eu estou lendo O que eu estou falando também Lá é totalmente gratuito Você pode participar Para trocar uma ideia Com pessoas Que pensam De uma maneira Meio que parecida com você Então ficamos Por esse vídeo Que está escrito vidro E continuamos No próximo vídeo Um grande abraço E continuamos